Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo que tá tudo ótimo. No vídeo de hoje eu vou trazer a parte 16 da história de Adria e Graziella. Eu estava sumida por motivos de não tinha internet, se eu tinha 4G e 4G não dava postar vídeo, porque senão acaba tudo. É isso o motivo de eu não postar, pra quem tava perguntando se eu vou terminar a novela ou não. Gente, quando eu começo a novela, eu vou terminar ela toda, não se preocupem. É isso, esse é o Reagindo, eu vou aparecer no decorrer do vídeo, eu verá cortes no meio da novela. Eu postei a história da Ana Francisca, só que deu direitos autorais, tenho que editar de novo e repostar, pra vocês verem o trabalho que dá. Então é isso, deixa o like, que é muito importante o seu like no vídeo, se inscreve no canal se não for inscrito e vamos pro vídeo. Felicidade da Graziella dá até inveja, ui. A sua filha está linda, uma noiva encantadora. Daniel não fica atrás, dá um distinto. Sinta cheio de dinheiro no bolso, não é safada? Ele está tão feliz. Mas e ela também. Ela me pareceu muito séria, gostaria que tivesse assim, uma expressão mais sorridente. Bem óbvio, né? Se ela estivesse feliz, ela estava sorrindo. É um nervosismo, ela estava muito emocionada. Como eu aos noivos. O padre de Sofrenia Uta nem liga pra ele. A Fátima super se acha, né? Nem ficou bonita nesse vestido. Ainda tá aí, só que falta ele levar os noivos no aeroporto. A Graziella olhando o vestido dela de milhões. O resto das malas o Tomás já levou pro carro. Obrigada, Anice. Já terminou? Seu marido está te esperando. Tá com pressa, mulher? É só você se arrumar e mais ele. Não terminei sim, mãe. Manda, menina. Não fica aí parada. Eu tô me despedindo do meu quarto. Não é hora de sentimentalismo. Caso eu por dinheiro agora tem que ser fria e calculista. Daniel está impaciente. O que tá acontecendo que a Graziella não desce? Que pressa é essa, meu filho? Vai viver a vida toda com ela? Calma. Está. Que lindo. Vamos. Boa. Divirtam-se. Tia. Graziella tá chorando agora. A Branca ainda tentou ajudar. O que é isso? Vão chorar agora? Daniel leve. Divirta-se. Graziella foi embora chorando. Ô, meu Deus. Você não sente pena. Agora vai viver no luxo? Ela não tá nem aí. Na Fátima. Isso sempre acontece. As noivas se despedem com lágrimas. Lágrimas de felicidade. Sai, Branca. Fala umas coisas aí pra essa falta de pescoço. Que eu já tô me estressando com essa mulher. As lágrimas eram de dor, Fátima. Eu espero que esse casamento luxuoso não provoque uma tragédia. Onde você tá querendo chegar? Você vai matar sua filha, querida, por causa da sua ambição. Você sabe muito bem que acontecer de agora em diante será por culpa sua. Você está me ameaçando? Pro que você fez. Pro que você fez. Não tem perdão, né? Existe um juiz supremo. Suja bondade é infinita. Mas ele também sabe ser implacável. Eu não cometi nenhum pecado. Mulher só não tem nem pescoço. Enfim, cometeu vários. Você sacrificou o coração da sua filha. Ambição. Tudo que eu vi. Pensando no bem dela. Mentira. Você fez isso pensando em você. Pensando nas comprinhas de luxo que ela vai fazer a partir de agora. Você mantivesse o padrão de vida. Sempre gostou de ter. Não é, Fátima. Um homem também chora. Sorry não, Adria. A Aurora está ali esperando lá, preocupada de verdade com você. Um homem também chora. Eu sei muito bem o que eu faço. Não vou ficar admitindo críticas de ninguém que está se sentindo vitoriosa. Por enquanto, né? Depois ela vai se arrepender amargamente. Conseguiu o que queria. Por quanto tempo vai ficar satisfeita? O triste é que quem vai pagar pelos seus erros é a sua própria filha. Eu não tenho por que ficar te escutando. O que é isso? Vocês estão discutindo? Não, querido. Estava dizendo a Branca que vou para a casa da Graziella. Por isso que a Fátima queria que a Graziella casasse. Feio do jeito que é. Mas por que? Pode ficar na nossa casa até os pombinhos voltarem da lua de mel. Obrigada. Você sabe que as portas da nossa casa estarão sempre abertas para você. Vamos embora. Branca, vai embora. Deixa essa bruxa aí sozinha. Prometo visitar vocês muitas vezes. De novo. Vamos. De hoje em diante, vou mais depender da esmola dos Álvares Rael. A vida toda da esmola agora está sendo orgulhosa. Esse vestido dela ia comprar a Nobrás por 10 reais. Foi o uniforme que eu amei. Vou te amar por toda a minha vida. O bichinho está acreditando. Gente como a gente. Foi afogar as lágrimas na cachaça. Não sei por que o Adra não chega. Será que se meteu esse rapaz? Não acredito que ele ainda esteja lá. Deve ter terminado há um bom tempo. Estão achando que o Adra deve ter feito uma loucura de amor. E você também, minha filha. Vê se se acalma. Fica nesse desespero. Mas é que eu gosto muito dele. Eu tenho medo que tenha acontecido alguma coisa ruim. Se ele não voltar mais para cá. Calma, mulher. Ele não vai sumir não. Ele vai voltar. Não voltar por quê, Aurora? É quase meia-noite e ele não apareceu ainda. Eu acho que ele deve ter ido fazer outra coisa. Ele deve estar desesperado. Tá lá, mulher, se afogando na cachaça. Calma. Agora a gente vai saber o que aconteceu. Eu não aguento ver minha filha nesse nervoso. O Adra chegou. Adriana, o que foi? O que aconteceu? Mesmo ela sendo sem graça, ela se preocupa com ele. A outra estava lá dançando, nem aí para ele. Você nunca chegou tão tarde. O que você está fazendo aqui? Eu estava esperando você chegar. Para quê? Você demorou muito. A gente estava preocupada. A festa acabou tarde. Ele acabou, né? Ele ainda foi para a farra chorar um pouco. Coitado, me deu a cerveja. Eu tive que levar os novos para trocarem de roupa. Pois eles viajaram sozinhos. E depois? Você bebeu? Depois. Depois eu fiquei esperando para vir a Grazer. Estava esperando para sofrer mais, né, meu filho? Em vez de sumir, não deixar ela viver nunca mais. Comecei a subir até um lugar bem alto, onde não tinha mais casa. Eu parei lá em cima. Do jeito que ele está falando, está dizendo que quase ia se matar, né? No alto do morro, comecei a ver as luzes da cidade. Uma cidade tão bonita, tão grande, mas que eu não pude conquistar. Lá na minha terra, eu me sentia dono da minha vida. Melhor você voltar para lá. Casa com a Aurora e vai para lá. Eu era seguro de mim. Lá eu me apaixonei pela Grazer. Eu sabia que ela estava muito mais alto do que o meu. Mas eu pensei que quando eu viesse para cá, ia alcançar a altura dela. Eu pensei que ia conquistar essa cidade. Eu sonho em todo mundo. Vim para São Paulo, conquistar a cidade e voltar rico, né? Mas não é fácil, não. Eu só não percebi que essa cidade aqui tem uma mulher de classe. Que só se é doido, mas que nunca pode ser conquistada por um peão chucro que nem eu. Cadre. Ela estava tão linda. Realmente, podia estar casando com você, mas você fazia o gosto dos outros. E eu sentia a revolta só de pensar que ela ia ser de outro e não minha. Seus olhos brilhavam, tremendo com as lágrimas lá dentro. No fundo, eu acho que ela estava assustada. Assustada, né? Do tanto dinheiro que ela ia ganhar depois de casar com ele. E sofria que nem eu. Não fica assim. Mas tudo acabou. Ela foi embora e eu deixei ela aí. Só que tem uma coisa. Antes de casar, ela disse que me amava o único homem que ela amou na vida que ia me amar pra 100. Fala, todo mundo fala, meu filho. Eu quero ver cumprir, né? Porque ela foi lá e casou com outro. Ela disse... Disse, sabe, Aurora? Teve um momento que eu senti vontade de pisar fundo no acelerado. Levar a Graziela assim. Daquele jeito. Vestida de noiva. Roubá-la pra mim. Se eu fazia isso, você ia procurar a Fátima no hospital, que ela ia dar um infarto. Só que de tanto jogar na cara dela que ela era uma covarde, eu acabei sendo também. Eu sinto muito, de verdade. Essa noite é como se tivesse acabado com a minha vida. Calma, meu filho. Ele vai morrer por causa de mulher, vem outra aí, ó. Essa daí do lado de você. Um homem também chora. Um homem também chora. Me sentia em mim. Bicinho, gente, me deu uma dó. A Graziela tá lá no bem bom, né? Adrien. Pois não, dona Branca. Eu gostaria de te pedir desculpas. Eu sei de tudo. Eu sei o que você sente pela minha sobrinha. Você não poderia ter levado a Graziela pro casamento. Realmente, coitado, sofreu dobrado. A senhora não precisa se preocupar comigo. Esse é meu trabalho. Eu só pago pra isso. Eu não queria que você ficasse magoado. Porque eu mais que a Graziela seja feliz. Você tem uma maturidade, hein? Porque se fosse eu ia falar, tomara que sobra pra ela aprender. Eu acho que ela vai ser muito infeliz. É muito triste um casamento sem amor. E aí, Adrien. Posso falar contigo? José Armando, viu? Adrien chorando no casamento. Deve dar umas palavras de consolo. Claro que pode, doutor. Engraçado, né? Porque lá na fazenda a gente tava sempre conversando. E aqui você mal me dirige a palavra. É que aqui é diferente. É diferente porque lá eu tava na minha terra. Pois é, lá as mulheres eram tudo louca pelo Adrien. Eu era filho do capataz da fazenda. Aqui eu desci muito. Agora eu sou motorista da família. O que me obriga a ter mais respeito pelo senhor. Se esqueceu. E de um certo modo eu também desci. Ah, José Armando, não compara, né? Meu filho, você é rico, tem informação. Coitado, não tem nada. Sim. Eu era filho, dono da fazenda. E de repente, a gente descobre que eu sou filho de um casal de peões. Mesmo assim, o senhor estudou. Tem formação. Felicidade não tem nada a ver com estudo. Realmente, nem os que estudaram e se formaram estão tendo alguma coisa a mais. Eu me lembro quando o senhor me disse... Pra você ver, eu passei por momentos muito difíceis. Exato o meu diploma, dos meus conhecimentos. Acho que de um certo modo nos faz ficar parecidos. Recido nem um pouco, porque você só vai pegando mão de mulher. O coitado aí só tá sofrendo pela graziella. Você ainda naquela mesma vila que a Esmeralda? Moro sim, senhor. O que tá acontecendo entre ela e o doutor Álvaro? O senhor vai me perdoar? Gosto de ficar respondendo a perguntas sobre a vida dos outros. Aliás, pra que o senhor quer saber? Toma, bem feito. Tá aí só pegando mulher e querendo saber da Esmeralda. E hoje ela não deixou de lado a Esmeralda e o filho dela pra sempre? Pois por essa criança, eu e o Esmeralda estaremos felizes. O senhor insiste no reconhecer essa criança? É porque ainda tem ciúme da Esmeralda. Pois é, o bicho ainda não tem nem nada a ver. O coitadinho inocente. Acima de qualquer coisa, a Esmeralda é mãe. E vive pro filho dela. Como vai, Margarida? A Branca está? Ela saiu pra ver a filha. Quando a Branca não vai ver a filha? Pelo menos ela quer o bem da filha dela. E você que tá vendendo a sua? Uma pena. E o notícia dos recém-casados. Eles me telefonaram. Estão curtindo muito a viagem. Agora eles estão em Veneza. A cidade dos apaixonados. Pô, mulher mãe, ela só tá falando essas coisas porque o Adrien tá aí. Fazendo aqueles passeios românticos. Como é que a senhora pode ser tão cruel? O único pecado desse rapaz foi gostar da grazia. Põe pecado nisso, viu? Tá carregando essa cruz até hoje, coitado. Só sofrendo. Você acha isso, pô? A filha foi obrigada a se casar. Deixe o Adrien em paz. Pai. Pai. O Adrien mentiu pro pai que tava bem sucedido. Agora vai ter que dizer a verdade. O filho. Mas o que aconteceu? Como é que o senhor veio para aqui? Eu e a Florzinha acabamos de chegar. E onde é que ela tá? Ela tá lá na casa da Esmeralda. Vim pra cá pra te esperar. Mas qual o problema? Doente, né, coitado? Só tossina aí o bichinho. O senhor ainda tá doente. Uma besteirinha de nada. A Florzinha ficou muito preocupada com a minha saúde. E nós acabamos vindo pra cá. O senhor ficou assim porque eu vim pra cá, não foi? Também, né? Qual é o pai que não fica preocupado? Mas pelo menos ele se tava rico. Eu deixei o senhor sozinho com todo o trabalho da fazenda. Não foi nada disso que aconteceu? Ao invés do senhor ficar se cuidando, teve que trabalhar dobrado. Eu não deixei você vir pra cidade grande. Deixando eu não deixando, ele ia vir do mesmo jeito que ele tava doido pela Graziella. Todo pai faz isso com muito prazer. Ver você perto da sua namorada, subindo na vida como tá subindo. Eu preciso te contar uma coisa. Eu não tô subindo na vida e nem tô namorando. Agora vai ter que contar pra ele o pontapé que ele levou da Graziella. Eu sou um fracassado. Agora o senhor tá aí doente e eu não consegui nada do que eu queria. O que você tá dizendo, meu filho? Eu sinto muito, meu pai. Mas essa é a verdade. Pouco tempo que ele tinha vindo, era bem difícil acreditar que ele já tava bem de vida. Aquela história que você contou pra gente lá na fazenda, você tava enganando? Eu não queria deixar o senhor e a Florzinha preocupado. Era tudo mentira. Você teve coragem de mentir pra mim? A gente me impartiu o coração do jeito que ele falou, fazendo tudo isso por causa da Graziella, que não tá nem aí pra ele, né? Nunca na vida eu menti pro senhor, mas dessa vez eu precisei. Pelo bem do senhor e da Florzinha, eu achei que a vida aqui em São Felipe fosse mais fácil que podia subir na vida. As minhas primeiras desilusões. É, meu filho, faz parte e todo mundo acha que vai ser fácil depois de ver que não é assim. Mas eu escondi de vocês porque eu pensava. Meu Deus do céu, com que cara eu vou contar pra eles? Tô há dias procurando trabalho, gastando sola de sapato, batendo de porta em porta, e percebendo um nó na cara. Mas ele não é, me filtando de currículo que eu mandei pra conseguir um emprego. Ah, Maria. Que eu sou um nada, um João Ninguém. Que na cidade grande, meu pai, adianta nada saber ser minha terra. Nem domar touro bravo. Por que que eu ia te contar isso, pai? Pra amargurar a sua vida? Foi bom ele ter mentido mesmo, coitado. Ele ia ficar lá sofrendo, pensando, meu filho, vai sofrer ainda. Então, com a senhorita Graziela. Até há pouco tempo a gente se encontrava escondido. Ela me dava força. Eu também enganei a Graziela. Eu disse pra ela que tava trabalhando num escritório importante. Até que um dia, ela me encontrou cantando dentro de um trem. Ficou com vergonha de você, né? Enquanto a Aurora arrumou o violão pra você ir cantar. Mas cantando num trem? Por que? Pra quê? Pra ganhar a vida, meu pai. Eu cantava, as pessoas me davam dinheiro. Eu sei que pro senhor isso não é trabalho. É trabalho sim. Tá ganhando dinheiro honestamente, então é trabalho. Esse é como pedir esmola. Mas eu tinha que sobreviver, tinha que me virar e não foi nada fácil. Eu pedia... Pá, pá. E o comodoro, pai. Por isso que eu não quis contar nada pro senhor. Realmente, pelo jeito ia sofrer muito. Era melhor ter visto que tava rico mesmo. Você chegou antes? Que horas que você chegou? Eu não queria que você entrasse sem eu falar com você antes. Você já contou pra ele? Já. Pai, já sabe de tudo. Ainda bem que ele contou, né? Imagina se ele sabe pelos outros. Aí isso é pior, né? A Graziela casou com um homem rico. Eu não tenho um centavo no bolso. E nem trabalho de terno e gravata. Só com esse uniforme de motorista. Cidade grande não é feita pra mim, pá. É difícil, me filma. Mas pelo menos você arrumou um emprego, né? Tá ótimo. Nem a Graziela. Por que você não contou toda a verdade? Eu fiquei com muita vergonha. De dedo. Foi um verdadeiro tecimento social. Casamento do ano. Essa ciência deu até pra falar dos empregados por causa desse casamento. Todos os jornais falavam da Graziela. Quando encontro amigos na rua, eles se desmancham em elogios. É o casamento mais bonito que eu já vi. Mentira, ela tá falando isso pra não perder o emprego. Eu também nunca vi um casamento como esse. A noiva tava coisa mais linda. Só que ela parecia não estar muito feliz. Mas mesmo assim, ela tava maravilhosa. Dora a sinceridade dela, ela sempre fala o que eu quero falar. Eu não sei porque as pessoas acham que as noivas devem casar morrendo de rir. É natural que fiquem nervosas. A senhora tem toda a razão. Essa é um puxa-seca, como é de ser mandada embora? Veja se os presentes do casamento estão separados. Eu quero levá-los hoje. Se quiser, eu posso pedir pro Adrian levar. Vou deixar que eu mesma levo. Com medo da Graziela vê o Adrian quando chega lá e corre pros braços dele. Licença. Quando eu vou ter que continuar aguentando esse infeliz? Bom, Adrian, passa lá em casa. Deixa eu ter uma cama aqui no Mousa. Deixa eu pegar pro seu pai. Obrigado, Viola. É, essa mulher é perfeita pra ele. Ela pode ser sem graça e tudo. Mas ela se preocupa com ele. Ela gosta dele de verdade. É, gente, daí começa a depressão da Graziela, né? Vai começar a ficar triste, o marido vai começar a desconfiar. Enfim, é isso, né? Eu gosto da Aurora agora. Depois que eu assisti dele, eu percebi que a Aurora realmente gosta dele de verdade. Ajuda dele em tudo, gente. Até um violão, ela que entregou pra ele trabalhar. E a outra ficou com vergonha dele por causa disso. Do emprego digno. Ele tava ganhando dinheiro digno. Então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Pra mim, se eu ver se vocês gostaram, deixa o like. Se inscreve no canal, se não for inscrito. Ativa o sininho pra ficar por dentro de todos os vídeos. E me desculpa, então ela demora. Mas é isso. Até o próximo vídeo.